Salve, salve rapaziada do canal Naturas e Pesca, eu me chamo Ayrton Senna, sejam todos muito bem-vindos a esse canal, tá bom meus queridos? Depois de muito tempo, realmente dei uma sumida muito grande esse final de 2023 e início de 2024, muitas pessoas preocupadas, mas estou bem pessoal. Graças a Deus, meu sumiço foi por um bom motivo, teve muito trabalho esse ano aqui, onde eu moro, muito trabalho mesmo. Então a gente começava cedinho ali, que o sol nascia e até não ter mais luz no céu para a gente conseguir fazer, conseguir trabalhar o máximo possível, digamos assim. Porque aqui funciona da seguinte maneira, aqui é a temporada, tipo vem o verão, vem os turistas, vem o pessoal, compra um terreno, quer que alguém limpe, sabe? Sempre tem serviço. Aí quando passa o verão ali, fica o inverno, chuva, ninguém vem cá, então é muito complicado. Mas graças a Deus, teve muito trabalho esse ano e nos permitiu estar realizando alguns sonhos e um deles, desde que eu comecei o canal, sempre quis pessoal, ter um drone para estar mostrando para vocês a vista aqui de cima. Mostrar como isso aqui é bonito, mostrar, cara, o sonho de muita gente é vir passear aqui, então vocês vão poder ver em primeira mão como é estar aqui, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui como é o paraíso das orquídeas, tá bom, meus queridos? Espero que vocês gostem, desde já, quem já conhece o canal, deixa o like aqui para estar ajudando a gente. Quem não conhece, quiser aguardar para ver se o vídeo é bom, fique à vontade, tá bom? Vamos lá. Bom, galerinha, decolei, mostrei uma boa parte aqui da paisagem para vocês, mas infelizmente, como eu não tenho costume ainda, acabei esquecendo de colocar para gravar, tá bom, meus queridos? Gastamos já 50% da bateria e não consegui fazer um vídeo, agora que eu consegui, já com 40, 39% de bateria, mas esse é o local pessoal que eu moro, não exatamente aqui, aqui é uma vilazinha de família, fica próximo ao porto ali, porto, aqui para frente tem mais uma vilazinha, também é de familiares e eu vou mostrar em volta aqui para vocês, ó. Lá onde vocês estão vendo, ali atrás é a Lagoa do Caçanjo, meus queridos. Ó, tudo isso aí é a Lagoa do Caçanjo, ó. Grande, pessoal, muito grande. Muito, muito grande. Ela se inicia daqui, do centro do vídeo, e faz todo esse percurso, olha só, pessoal, quilômetros. Quilômetros e quilômetros, pessoal. Aí aqui, essa última porção de água ali, próximo do final dela, já é a Lagoa Azul, é uma outra lagoa. E atrás dela, atrás da Lagoa do Caçanjo, que é a maior, tem essa pequena faixa de terra aí, que não é pequena, tem bastante casas nessa faixa de terra. E atrás já temos o Oceano Atlântico, pessoal. Água azulzinha, água quente, muito, muito, muito boa, pessoal. E, como vocês podem ver, ó, esse local tá crescendo, pessoal, tá crescendo demais, demais, demais. E foi um dos motivos que me levou a estar adquirindo, pessoal, um drone, porque tem muitos locais que a gente não pode mais adentrar. Aqui, de onde eu decolei, de onde eu tô filmando, tem até um projeto pra ser um... Como é que fala? Um condomínio, meus queridos. Então, tô podendo vir aqui, decolar daqui e tal, agora. Mas vai chegar um tempo que eu não vou poder. Então, as imagens que vamos ter aqui no canal, não todas, é claro, mas uma boa parte, serão imagens aéreas. Tá certo, meus queridos? Espero que vocês gostem. E, porque assim, tô gostando da experiência. Vai estar ajudando a gente a estar também em locais difíceis de acesso. Não vamos ter que subir em tantas árvores que... Às vezes eu entendo o risco, mas pra trazer o conteúdo pra vocês, eu acabo me arriscando. Subindo em algumas árvores um pouco altas demais, que não tem tanta estrutura, como aconteceu uma vez, se uma quebrou, eu quase caí. Mas, tudo isso pra trazer um bom conteúdo pra vocês, tá bom, meus queridos? Mas, graças a Deus e a ajuda desse equipamento aqui, essa nova ferramenta de trabalho, vamos poder estar fazendo com muito, muito, muito mais segurança, tá bom, meus queridos? Ó. Que top, pessoal. Espero que vocês estejam gostando, pessoal, da vista. Ó, que lindo, pessoal. Que lindo esse lugar. Ah, pessoal, tem até o farol da barra. Vamos ver se a gente vê ele aqui rapidinho. Antes de acabar a bateria, que já tá com 25%. Hum, daqui não vamos conseguir ver. Ou será que vamos? Tentar dar um zoom aqui pra ver. É, daqui não vamos ver, pessoal. Ah, dá. Olha lá, pessoal. Bem ao centro da tela, vocês podem ver um farol lá longe, tá vendo? Ali é o farol da barra. E é um monumento muito bonito, muito bonito mesmo. Grande. Um dia eu vou chegar mais próximo lá pra eu poder filmar pra vocês. E atrás, lá, já é a própria... Barra grande, não. E lá no cantinho, lá no final, é barra grande, tá bom, meus queridos? E eu vou estar mostrando isso tudo pra vocês um pouco mais de calma. Esse voo foi mais pra apresentar pra vocês a nossa nova ferramenta de trabalho. Pra explicar pra vocês também o motivo do meu som nisso. Porque que eu demorei tanto pra postar vídeo. Mas foi porque a gente tava trabalhando muito, correndo atrás do sonho. E quem trabalha, Deus ajuda. Teve... Ajudou bastante, graças a Deus. Ó, a bateria já tá bem fraca. Vamos trazer o... Vamos trazer o brinquedo de volta. Tá pedindo pra descer. Bom, galerinha, olha essa vista um pouco mais próxima. Coisa linda, meus queridos. Eu vou ter que descer, porque realmente... É... Quando ele tá com a bateria bem baixa, ele fica dando esses sinais sonoros. E acaba atrapalhando um pouquinho no vídeo. Mas deu pra vocês verem, pessoal, a magnitude da beleza desse local. E vamos descer. Logo, logo vai ter muita novidade no canal, pessoal. Muitas plantas que a gente não tinha acesso. Vamos passar a ter. Tá bom, meus queridos? Graças a... Graças a... Graças a Deus, pessoal. E... O nosso esforço também de estar correndo atrás. E aí, galerinha. Valeu, falou e... Tchau, tchau.